Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Aliasso. Tô aqui no começo do vídeo pra pedir duas coisas importantes aqui pra vocês, pra ajudar o canal. A primeira é deixar um like aí no vídeo, aqui embaixo, pra ajudar demais no feedback. E a segunda é se inscrever no canal, que estamos com a meta aí de 200 mil inscritos, fechou? Tamo junto, rapaziada. Espero que curta o conteúdo aí, e é nóis. Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Aliasso. Tô aqui no começo do vídeo, só pra apresentar a vocês o Sesco Fast, mano. Patrocinador fiel aqui do canal. E graças à força de vocês, liberaram mais um dólar pra todo mundo que utilizar o cupom ALIASSO. Caso você queira depositar qualquer coisa e continuar aqui jogando aqui no site, mano, não esqueça de utilizar o cupom ALIASSO e utilize também o link, sempre o link da descrição, fechou? Tamo junto galera, e bora pro vídeo. ... desse lado terrorista, tendo bastante trabalho, e tem um pistol importante, né? Se quiser ter um caminho mais tranquilo nesse mapa, tá aí, ó, já tem com o pronto pelo meio. Com o pronto na região do fora, gafolo. Agora tira a cara, vai recuando aqui pela garagem. Lucãoz, e nossa, o Lucãoz já tá lá praticamente na base dos caras, que isso? O XNS, foi o Velozeira que eliminou, tirou esse perigo iminente que a equipe do Flux tava oferecendo. Mais um abate, agora pra cima do Lux. Situação de 4x3, vantagem da Paquetá nesse momento. O Felps vai dando a volta, surpreende, o jogador consegue eliminá-lo de lado, junto com o VSM, que tira o Destiny da rodada. 2x2, hein? Virou o Wigman, esse quadro já sendo plantado pelo VSM lá no bomb site da B. Porta ali pelo Batman, o Felps dá uma volta inteira na rampa pra tentar cortar a rotação da equipe adversária. Só que os jogadores estão bem concentrados no bomb site. Persão em cima do VSM, ele segura o primeiro. Ale, balita cremosa! Sabe onde o Felps tá? Ele tenta estrifar, vai se movimentando, elimina, e o pistol fica pro fluxo. 1x0! A gente vai vendo correria naquela região, a equipe da Paquetá ainda com o tira dentro de bomb site, jogando um pouco mais tempo, só com o Venom Zera e o Ale, meu Deus! Ale derruba dois jogadores da equipe adversária. Gafolo agora pelo Cat, na família cravada. Sabe que a equipe do Flux pode fazer uma passagem ali pelo fora, ou quem sabe recuar completamente. Algumas opções pros três jogadores vivos aqui da equipe terrorista. VSM já tá muito meado, eliminado agora pelo Gafolo. Apenas Wood e Lux pra tentar fazer alguma coisa. O round complicou pra equipe do Fluxo. Nossa, Lux! Que mirona! Entrou dando bala na cara do Destiny. Já se coloca numa situação bem interessante, inclusive desviou da HE, mas não conseguiu o sepário pra bala do Ale. Wood no 1x4. Ele que tá aqui no Zera, já sabe onde tá, passa a informação pro restante do time. Só o XNS que pode tirar a arma e tira depois do tempo, Rafa. Mas considerando o histórico, realmente isso pode ser muito especifico. O Pelps, a first kill veio pra ele. O XNS agora tem Uba C4 e vai buscar o Uji aqui dentro da casinha. Vence essa trocação. O round forçado pro Fluxo não tá saindo favorável. Finalizado pelo metrô. Vai ter que se virar aqui pra segurar o possível avanço. Só que o Fluxo recuou completamente. Tá indo pelo Terra. A Destiny não tem o que fazer. Foi o Molotovaro. O Fluxo teve que fazer a abertura na mira do seu adversário. O Fluxo acabou indo de solo. O Lutz segue o mesmo destino. Gafolo tá indo muito bem com essa WP. E a gente observa aí a equipe do Fluxo apenas com o Phelps de mira parada ali pela garagem. Pensando, contemplando, guardar essa K47 pro round seguinte. Aqui deu Paquetá que passa na frente no placar. É, e não só isso, né? Esse é o quarto round seguido da equipe da Paquetá, né? Depois que o jogo chegou para o armado, a Paquetá não deu mais bobeira, né? A Paquetá começa a pontuar. E agora é um round econômico aqui do Fluxo, né? A gente tá observando aí o Lutz já trazendo a primeira eliminação. O Phelps tomou bala ali pelo fora, eliminada pelo da Polo. A equipe da Paquetá tá sobrevivendo como pode. A situação de igualdade numérica nesse momento. Avanço aqui pela casinha. Duas kills pro jogador. Ih, tá sozinho no mundo, hein? Um x... E explotar o adversário e encontrou. Já sabe. Sabe que tá por ali e vai fazer abertura na balita. O da Paquetá tá muito bem armado. Tem o XNS anti-flash dentro do bombsite. A entrada no Fluxo vai ser por aqui. O Lutz acaba atropelando o Alê. O XNS, apesar de estar anti-flash, estourou tudo na cara dele. Olha o Phelps. Olha o Phelps, ele gosta dessa passagem. Vai tentando agora surpreender, indo pelo Cat. Já sobe pra aquela região. Vai com bastante calma. Tem o jogador do vestiário ali, hein? E explotou. Meu Deus! É, Raul, dispara o gafolo. Vai voltando agora com um pouco de medo, um pouco recuado. O player, por que sabe? Sabe que com o Phelps não dá pra brincar. Foi galho usado pelo adversário. Ele que veio pelo Cat de VNS. Já tava esperando esse avanço. Fica muito miado. O UD também, na trocação, acaba vencendo. Mas sai com apenas 22 de vida. E o único que tinha HP no VSM. Foi abatido. O UD agora no 1x1 com 22 de life. E tá aí. Já fez toda a volta o UD, hein, Nesse? E o Felozera vai direto. Prost, não fique por aqui. O UD acabou de tomar um balé do adversário. Não, tira o armamento. Tem uma economia muito boa, por sinal, pra poder continuar forçando. Por isso aí, continuar botando muita pressão nessa equipe terrorista do fluxo. E olha o Gafolo, traz a First Kill. Já vai se reposicionando. Tá ficando ousado o Gafolo. Ele tá querendo avançar ali pelo metal. Tá com a mira submarino, aquela mira esculpada, aberta. E, novamente, o fluxo com esse sebo nas canelas. A movimentação que favorece sempre essa passagem pelo fora. Muito rápida. O Lucão se tentando surpreender os adversários. Não tem ninguém de olho, hein? Vai passar de costas. E passar na mira do Gafolo vai ser um problema. O UD tá vindo engaixadinho. Foi eliminado o VSM Lucão. Apenas os dois contra quatro adversários da Paquetá. O DSM sabe onde estava o adversário. Pede uma ajuda ali pro Lucão. Pra tentar atirar a mira. Fazer algum utilitário. Mas não tem muito o que fazer. Duas flashes. Uma em cada jogador. Pra tentar trabalhar. Gafolo ouviu a movimentação do Lucão. Ele já tá dentro do bomb site. A C4. Agora vai se direcionando. Toma uma bala na perna de DNS. Que finaliza. Por isso que a Mário de Más nunca é o problema no CS, né? Se tá aí, ó, o Dash. Hum, meu Deus. O que é isso? O que que aconteceu? O que que aconteceu por aqui? Lucãoz e Wood atropelando. Agora a equipe da Paquetá já se posiciona pro retake. Lucãoz quase que não consegue colocar a K47. Mas não dá tempo. O Gafolo dando clear. Acredita que ainda tá pelo Batman. O jogador faz barulho. Na hora da descida. Encaixa. Um fliquezaço. E o Lux. Não conseguiu, hein? Não fez a 3. Agora sim ele consegue encaixar. Esse disparo deu um point. É o Wood novamente nessa situação de clutch. Vai dar um clique. Que o XNS não foi direto dessa vez. O Gé batido no parado. Oitavo ponto pra Paquetá. Meu amigo, que jogo é esse? O jogador pode estar nessa marcação. Mas são 30 segundos. Tem que começar a entrar a equipe terrorista. Vem vindo na direção do Destiny. Garanja a primeira eliminação. Tenta mandar bala pro segundo. Não viu. Não viu. O Lux marotou. Mas o Phelps não escapou da virona. 1x3 agora pro Lux. C4 dropada. Round dificílimo que ele tem pela frente. Vai dar pra matar as costas. Abatindo pelo Venonzeira. 9x4. Tá. Não está forte, né? A economia se foi. O problema é que é o último round, Nesse. Demoraram demais. E aí, olha o que acontece do lado de fora. Meu Deus. Meu Deus. A matança que rolou ali pelo... E conseguiram manter. Pra trazer esse quinto ponto, Rafa. Vamos agora pra mudar esse paradigma. Wood coloca respeito de volta na mesa. Mas rapidamente eliminando. E a primeira metade finalizada. Favoreceu. E tá aí, Nesse. Aparentemente é rampa. E o VSM leva o primeiro. Leva o primeiro. E sabiamente já recua completamente, né? Só que o Gafolo tinha um outro plano em mente. Foi agora tentando uma subida lá pelo Cat. Wood tá na recepção. Demorou pra encaixar as balas. Acabou sendo abatido pelo Venonzeira. 3x4 favorece ainda a equipe da Pacto. Da Pacto, na verdade. Mas com o Plant a gente sabe que o tempo fica a favor. Dá pra quitar. Flux dando a volta. Pega de lado. Consegue a eliminação. O VSM finaliza. O ponto fica pro Flux. Mas... Não tem pra acontecer. E o Destiny vai pra cima. Vai pra cima. Traz a primeira kill. Não sabe o que funciona. É o número de mais jogadores. Acaba sendo surpreendido pelo Venonze. Que tenta segurar o spray. Derruba mais um jogador. É um 3x2. A história do round mudou. E com 40 segundos no cronômetro. Eles vão tentar fazer um Plant aqui pro Cat. O Alê tava na defensiva. Não vai ter Plant. O Lux só finaliza. E o forçado do Flux dando certo. Jogando bem recuado. Muito recuado, né, nessa. Nossa. Gafolo. Meu Deus, Gafolo. Meu Deus. Na mirinha. Traz o Wood. Quase que manda pro Felps. O Felps só parou a mira. Segurou. E ainda levou o XMF. Foi parado apenas pelo terceiro jogador. Entrada no paquetá. Agora tá sendo pra bomb site da A. Estão tentando ganhar um pouco de espaço. Deixar o Smoke agora. O Destiny pra ter uma margem maior pra se movimentar. E o Lux ainda dentro do bomb site. Para a mira. Manda o spray pra cara do primeiro. Elimina também o Destiny. 11 a 9. Round importantíssimo. Que o Flux anota no placar. Seria realmente histórico, né. Do lado da paquetá. Estão tentando se manter aqui no mapa. Duas adversárias. Mas ainda tem a vantagem de seu mapa de escolha. Ser a miragem. E aí na sequência. O Felps só tem uma eliminação. O Odipune. O Venonzeira. E o Felps foi treinado ali pelo Destiny. A passagem que a paquetá tava fazendo ali pelo fora. Acabou sendo um pouco de prejuízo. Pra equipe terrorista. Do lado do Flux. São quatro jogadores vivos já se reposicionando. Pra poder cobrir as brechas. Deixado pelo jogador caído. Que foi o Felps nesse momento. A paquetá tá num momento realmente complicado aqui, viu Nessi. Não tem dinheiro. Não tá numa situação boa. E ainda tem um VSM no teriado. Pronto pra papar. Esse time da paquetá. Em qualquer erro que cometa. O paquetá tá voltando o fumo lá pro miolo. O VSM ficou de olho. Ele tá marcando o pico de esposa. E ele escutou, hein. Agora ele ouviu. Ele ouviu. Ele sabe que pra fazer a execução pro Bombe Sácea da A tem que vir por aqui. Não consegue impedir a Molotov. Mas derruba o Destiny. Agora o paquetá sabe do posicionamento de um dos jogadores. Ainda teria que achar o restante. Vai entrando no Bombe Sácea da A. Fazendo aquela entrada bem na mira. Dois players da equipe do Fluxo que podem fazer uma abertura ali pelo catch. Vamos aguardar. A equipe da paquetá continuar jogando. Eles que estão preocupados com as costas. Com os jogadores que estão no catch. Tem que olhar várias fixas ao mesmo tempo. E o Woody acaba sendo derrubado. Agora tem uma margem. A equipe terrorista pra colocar a C4 no chão. O Camus tava vindo pelo fora. Vai se reposicionar. Agora pra tentar marcar. E prepara já a flash perfeitinha. Pro Lutz tentar fazer a abertura junto com o VSM. Situação no Bombe Sácea vai ser de 2x2. Considerando que tem um jogador um pouco mais retraído. VSM acaba puxando granada. A Leia agora sozinha no mundo. Eliminado pelo Lutz. E é empate na partida. 11x11. Olha só por Deus viu. Realmente é melhor assistir do que flechar as vezes dessa. Com toda a certeza. Que isso? Lutz. A gente não tava na tela dele. Mas a jogada deve ter sido absurda. 3k muito veloz pro jogador. Dentro do Bombe Sácea. A Leia ainda vinga pra cima do Phelps. E o VSM pode surpreender. Avançado aqui pela rampa. A equipe da Paquetá vai se juntando. A Leia gafou-la de mãos dadas. Já indo pro fora. Será que eles vão tentar uma execução? Não tem smoke. Acho que vão guardar. Buscar em casa os adversários. Entre 4 jogadores. A economia favorece que eles façam essa caçada. Sim. Depois do tempo era o pior dos cenários aqui pra equipe da Paquetá Game. E o melhor agora seria plantar. Mas esquece, viu Nesse. Esse round foi. Esse round já foi. Isso é 4 dropada. A equipe da Paquetá tentou uma passagem rápida ali pelo Duto. E acabou sendo completamente punida. Essa Molotov pode ser letal. E foi. Queimado. O Alê. Deschene também lucrava. 13 a 11. Fluxo já encontrando o seu ritmo. Aqui do lado CT. Forte e sinceramente o Fluxo está a um armado de garantir a vitória do primeiro mapa. Basicamente isso, né? Olha o Lucão. Se planta a primeira eliminação, acabou ficando muito comprometido com aquele avanço. E a equipe da Paquetá puniu. Só que o XMS acabou indo de pavar por nesse momento. Alê por cima da montanha. O Venonzeiro que finaliza. 2x3. 2x2 agora. O Yngman. Round super rápido. O VSM não viu a passagem do Alê. Ali pela montanha. Ele acabou recuando completamente os jogadores da equipe da Paquetá. Ele inclusive faz uma Molotov um pouco mais avançada. Vai queimando o jogador que estava ali pela África. Vamos ver se ele vai encontrar. O Alê conseguiu se posicionar de boa forma, né? Não foi eliminado. Ficou do lado... Ficou só quente, né? Ficou do lado da churrasqueira. É o churrasqueiro da rodada aí. O Alê. Acaba perdendo a montanha da equipe da Paquetá. 2x1. O Alê sabe do posicionamento dos dois. O problema é que eles também sabem. Se coloca agora na situação de 1x1. Luxo. Vai abrir na mira. Ele tem a vantagem. O Alê agora tentou rasgar. Mas o Luxo está seguro. Começa uma execução. Agora, nesse momento. O TNS ainda marcando aqui pela região do Miolo. E o Lucan se plantacionando agora para a região do Secret. Acabam perdendo o Celts. E os jogadores do Fluxo. É, o Máquio importante. E a Paquetá costuma se aproveitar muito, né? Quando consegue suas first kills. Vamos ver se eles vão conseguir fazer o trabalho. E está aí. O Dash Ninja Live e o Woody também. Garante o abate para cima do Woody. O VSM está avançado aqui pela rampa. O Alê não está posicionado ainda para defender. Mas ele está abrindo com bastante cautela na região do Metal. Está procurando ainda os jogadores. Sabe que a equipe do Fluxo pode tentar pegar essa vantagem de qualquer maneira. E para pegar a vantagem, você tem que fazer um avanço. Vai abrir na mira o VSM no pulante. Garante a primeira eliminação. O Lux. Que isso? Derruba o Venonzeira. Continua avançando. Vai pegar o Gafolo de lado. E agora é um 2x2. C4 está dropado e ainda pode ser recuperado. 20 segundos, Ness. 20 segundos no cronômetro. Paquetá agora precisa acelerar esse round de qualquer maneira. XNS ganhando espaço dentro do Bombsite. Vai pegar o plant lá para o terra. Tem o VSM e o Lucanze. Para tentar chamar esse round de volta e impedir que a Paquetá permaneça viva. Aqui não tem o que regulamentar. Bom, esprego o XNS. Não só para cima do VSM. Ele está muito miado. Agora joga uma HE. Tira um pouco de life do jogador. E precisa que o Lucanze jogue. Tem que fechar o VSM. Já está sendo marcado aí pelos adversários. O Destiny acaba sendo eliminado. Foi justamente o que eu falei. O Lucanze tinha que jogar. E opa. É um 1x1. XNS por trás do Bombsite. Opa de abertura. É eliminado. É ponto. E é GG. No mapa da Nuke. Para o fluxo de defesa. A 11. É. O fluxo mostrou. Porque é o grande favorito. 30% aí. De taxa de vitória. Quando jogam do lado TR. Nossa. E vão começar quente. E olha a entrada. Que o Destiny já fez aqui pelo L. Comeu o smoke sem respeito nenhum. E levou a cabeça do Lucanze. De brinde. Aí no espécie do VSM. Quando o Albereta leva a 1. Tenta anotar o segundo. Acaba sendo eliminado na sequência. Situação de 3x2. Porque o Lux descontou. Para cima do XNS. Aí você não coloca a C4 no solo. Destiny. Garante mais um balaço. Dessa vez na cara do Lux. O que ele está fazendo por ali? Pelps encontra o primeiro jogador. Vai colar o punch agora da C4. Foi um fake click. O Wood no timing. Certinho. Achei que pudesse ter tomado o time. Mas parece que quem deu o timing foi ele. 2x Gafogo. Gafogo sozinho nessa situação de clutch. Vai tentando. Ele sabe onde estão os adversários. Imagina um ali pelo L. Sabia. Com certeza do Wood pelo marketing. E agora. A pleste. Que faz o jogador. Permite que o ponto fique para o fluxo. Vão defusar no Alê e no Venonzeira. Marca 47 em 3 jogadores. Do lado do fluxo. A gente tem 2 MP9s. E 3 M4 1S. Além dos utilitários. O Kéu que acaba sendo eliminado. Caiu no Kéota do adversário. Mas o Lucanze e o Wood vão fazendo um bom trabalho. Venonzeira ainda pela carroça. Vai tentando se movimentar. Permite que o jogador do fluxo. Mas olha aonde está o senhor Lucanze aqui nesse. Está na mão dele o Raulja. Ai, ai, ai. Vai entrar na mira. Venonzeira. Acaba tomando um treco. Sai do adversário. Dois jogadores derrubados. É Lux contra a XMS. Pouco tempo. Não dá para rotacionar. É eliminado pelo Lux. Venonzeira. Realmente é essa a estratégia que a Paquetá está adotando. Vindo atrasada ali pelo tapete. E o XMS. E 3 jogadores entrando ali pelo L. Lux. A gente viu o Wood sendo abatido. O Lucanze agora dentro do mercado. Pune o Destiny na tentativa de passagem. Eles não sabem ainda que tem o player do Forest. A equipe da Paquetá tentando um pouco de domínio. Com 3 jogadores. 3 X2 agora, né? Perde o player. O VSM estava indo de vácuo. O Lucanze buscando. Os jogadores tiram. O que fez o plant. E consegue ainda fazer o reload. Uma gaia para trabalhar. Mas só na puxada de granada. Acaba se enrolando o jogador. E o Lux que deixou muito dano nos adversários. Que sempre trabalha tão bem com essa vantagem, né? Olha o Lux. Olha o Lux. Onde já está? Tira o primeiro jogador. Ainda miou. Um pouco o outro adversário. Ai, ai, ai. No spray. Ele garante duas kills. Ainda foi para cima na USP. Meu Deus. Finaliza o Venonzeira. O Lux só simplesmente o Fire. 4K dele. O que está fazendo o jogador? E ele parou para dar reload na USP. Ale, vindo por cima. Coloca um fim nessa batança. Mas é a única esperança. Ale se coloca no 1 X1 nesse momento. Tem posse da C4. Enquanto as regiões. Agora já deve ter sido ouvido. E vai fazer o plant pro L. Mas o plant. O Felp só agradece. Mais um ponto pro fluxo. 4x1. Querer no mínimo. E pôr um pouco mais de ritmo aí no game. Eles estão acelerando pro Bombside também. Vai ser pessoal lá. BSM. Ele que consegue a primeira elegação. Agora, por exemplo, o Bombside acaba punido pelo XNF. O HUD veio para o seu suporte. Não faz o salvamento do aliado. Mas consegue a trade, pelo menos. Chops deixa alguns disparos. Vai recuando agora pelo mercado. Tem o Lukanvi ainda. Uma HE. Tira um... Uma dinha de nada de life do ali. Essa HE... As HE do ICF, acho que elas estão... Mais light, Raph. É, elas estão mais tranquilas, né? Mas também tem um pouco do timing aí. Batendo muito bem pra essa equipe da Paquetá nesse round. Se livrou basicamente de duas HEs. Poderiam machucar muito, viu, Ness? E vai entrar na mira do XNF de Tech9. Consegue destruir. O primeiro jogador pega a AK-47. E ganha uma sobrevisa com a hora da equipe da Paquetá. A C4 plantada no caos. A abertura grosseira pra cima do XNF. Só o Gafolo no mundo. Tem que tomar cuidado. A equipe do Flux é o X1 nesse momento. Gafolo! Chama no clutch. É, e olha só, não queimou, hein, Ness? Parecia que ia, mas no final, mais um churrasqueiro aí na partida, hein? Churrasqueiro do lado da brasa e não queima. Em dia de domingo, com certeza, isso é uma maravilha, né? Inclusive, faltam sete minutos aqui no meu relógio pra gente já inaugurar a segunda-feira. Equipe do Flux agora jogando com o Felvis aqui dentro do jogo do fight. eliminado pelo Gafolo, Gafolado nesse momento ali. Acaba caindo pro player que tava no L. E o Dash vai tentar essa posição. Vai tentar trade aqui pra poder ganhar um pouco mais de espaço junto com o Gafolo. Tá dentro do bom site da A. O L já se volta por aqui, acaba perdendo a C4. E o round ficou um pouco mais complicado. Mas o C4 tava no Gafolo e também foi abatido. Quinto ponto do Flux. É, vamos ver se eles vão conseguir jogar. Porque o Felps na região do Sol ali, bem esperto, viu, Ness? Pressão pra cima dele, eliminado pelo X-NS. E a C4 já sendo plantada. Com pouco tempo no cronômetro. Inclusive, com o mercado já dominado. O Lux vai ter uma surpresa agora, porque vai dar de cara com o Velocê, hein? Ele tá esperto. Ele acredita que possa ser dessa tal vez. É um 5x5, o tempo rolou tanto. E agora o KV da Paquetá tem que correr. Eliminado já o X-NS nessa passagem. Lux derruba a C4. E o round fica muito favorável pro Flux. Venoseia tem que aproximar. Acaba agora tirando a cara Gafolo. Que puniu no Kanzi. Tentou colocar o respeito na mesa. Mas aqui não tem mais round. Deixou o tempo correr tanto. Que acabou se enrolando. Paquetá vai ficar no quinto ponto. 20 segundos pra trabalhar novamente. Paquetá deixando o tempo correr demais. A C4 tava ali pelo tapete. O Felps trouxe uma kill. E acabou sendo abatido na sequência. Vai ter pressão agora em cima do Ale. Sozinho no mundo. Não tem muito o que fazer. Abatido. 9x5. O Flux garantiu seu mapa de escolha na nuque. Nossa, Venonzeira. Balassa. Que outra, Lucão. E ele pergunta respeitosamente pro seu adversário. Ale também derrubando o Woody. Vantagem numérica agora pra equipe da Paquetá. Felps consegue conter o avanço da Venonzeira. Nice. Mais um na conta dele. Duas eliminações. Um jogador na equipe do Fluxo. Fluxo aqui pelo L. Vai tentando ganhar um pouco de tempo. Tá no jungle, né? Ele fechou o jogo pra frente do X. Não emplacou pra cima do Destiny. E o VSM agora pela ligação pode surpreender. Não tinha ninguém marcando? Tinha. Tinha o XNS de Alpi lá pelo Boltz. Apenas o Felps no mundo. Com pouco HP nesse momento. Tem utilitários na região do meio. Sabe que vai ter jogador mirado. Consegue tirar o primeiro. Desbouca a janela. E vai tentar aproximar um pouquinho agora da ligação. O que tem na frente dele é a lancheira. Acerrar tudo o que ele queria ler na abertura. O sexto. Ele que vai tentando com a sua... Pelos 150. E centrar ali o adversário. A gente comentou da Pelos 150, né? Ah, fortíssimo. E tá aí aparecendo muito bem, né? Esse na mão do Lux. E a do Albereta, do Venonzeira, cantou. Mas não por muito tempo. O Felps agora até podia tentar fazer a troca. Mas o Fado por aqui fica de lado pro XNS. É um 2x3. Paquetá tem a vantagem numérica. Mas o fluxo tem a vantagem do tempo. Sabe que só precisa tirar a cara. Tentar ganhar um pouquinho aí de timing. Pra quem sabe tirar o defuse dos adversários. Ali vai fazendo clear na região. Limpa já o Tess. Ele se posiciona aqui pelo default. E o Lux por trás da caixa. Elimina o primeiro no varado. A T4 ainda não foi clicada. A Lux quase que resolve tudo sozinho. O XNS com essa Molotov. Não tem o que fazer. Aí tá tendo toda um clique. Força abertura do VSM. E é eliminado. 10x6. Já vem descendo com essa MAC10. Tá tirando o jogador. Acaba tomando um pouco de dano. E é eliminado. Pelo menos um dia. VSM balança do XNS. A vantagem é da equipe da Paquetá. Nesse portado. O Gapolo está tendo esse bloqueado. Aí tomando muito dano. Junto com seus companheiros do Lux. Ele que deu um prefire aqui pelo Smoke. Desce. Tentar marotar pelo sol. Tentar marotar pelo pé dele. Abatido pelo Uji. A situação ainda de vantagem pra Paquetá. Mas um pouco mais tranquila. Pressão do Ale. Que elimina o Uji. Deixa o Lux sozinho. Manda bala pro segundo. Já tá no X1. Olha o que o Lux tá tentando fazer. Tem que parar pra recarregar. Recarrega com a 47. Fecha a abertura do Gapolo. Bonito. No clutch. O round depois do pistol foi muito compensado. Vem com baixo da equipe. Mendeu quatro armas. O VSM agora permanece. Homem X10. Já perderam o Lucão. Zé nessa tentativa de entrada. O VSM agora vai tentando fazer um pouco mais de espaço acontecer pra sua equipe. E o Ale marotando. Tomou um pouco de prefire. Permanece vivo. Lux. Não. Salve o seu companheiro. Também vai de solo. Olha o bom trabalho do Ale aqui pela areia. Celps e Wood agora já reclamam pela caverna. Depois de fazer um sprayzaço e escapar com um. Eu disse um de vida pro Wood. Eu não sei você, Ness. Mas toda vez que tem um jogador com um de vida. Eu fico torcendo pra alguém tacar uma flashbang que bata nele, né? Ou pelo menos aquele smoke. Só pra gente poder ver aquela kill mágica com a utilitária. Situação muito complicada aqui pra equipe do Flux. Isso compensa principalmente pro Wood, né? Que tá ali com 4.450. Esse round vai girar por esse meio, viu, Ness? E o Flux acabou caindo prematuramente, hein? Perde já um jogador. O Flux vai ter que playar com um a menos nesse momento. SM garante duas kills. O Flux acaba sendo eliminado. Era o companheiro dele dentro do bomb site da A. Agora vem vindo o Lucano de Wood com o posse da C4. E uma smoke e uma molotov apenas pra trabalhar. Primeiro utilitário já foi jogado. Agora vem sendo atirado também. O segundo não tem mais nada pra jogar de recurso. A equipe do Flux tem que ser na mira. Tem que colocar a C4 no solo primeiro. Pra tentar garantir um pouco mais de espaço e de tempo. Só que tá agora oficialmente em situação de retomada. Renonceira vai abrir pela cabeça e o jogador do BSM derruba. O Destiny cai pro Wood. Apenas o XNF contra três jogadores. O primeiro já foi. Vem buscando mais um. Podia até tentar um clique direto, né? Mas nesse momento ele tá preferindo tentar isolar as eliminações. Abrindo com bastante calma. Tem muito pixel pra olhar, Rafa. O round tá muito complicado pra ele. Tem utilitária também, né, Ness? Então não consegue tirar ninguém de posição. E guardou. A brecha ali de ir embora. Guardar o momento que realmente o round foi embora. Não encontrou ninguém. Aqui é o décimo terceiro ponto. 13 a 9 no Flux. É, e ele guardando consegue fazer esse bloco. O cafolo não tá de olho. Mas também tá fechado, né? Agora se encontra o jogador no varado. Garante essa kill. Vá quietar. Tem a vantagem numérica a seu favor. E o Flux já começa a recuar. Só o Felps e o Woody já concentrados em guardar os armamentos nesse 2 de 5. Aqui o que traz o Felps. Opa! Existe o mundo, hein? Existe o mundo. O Woody também conseguiu uma eliminação. Agora eles vão aproveitando a brecha que aconteceu aqui pelo jungle pra tentar trabalhar pro bomb site da A. Só que o Alê tem a caverna toda pra ele. Tem uma mola toga apenas no Woody. Foi jogada ali na região do palácio. O Alê permite que essa 4 passe pro bomb e seja plantada. Agora vai tirar. Vai tirar o plant. Não tem plant. É só o Felps no 1x3. Sem tempo, irmão. 13 a 10. Vaqueta apontua e chega nos 2 dígitos. Nossa! Perde o armamento depois do... E normalmente ele tá aleijando uma exceção comum no site da A, né? Só o Lucanzi ali separado pelo meio. O Felps já eliminado. O Lucanzi segue o mesmo destino. O VSM emplaca e um que é outro na segunda bala. E agora vai tentando passar pra dentro do local site. Tomando muito dano o jogador da equipe do Fluxo. Vaqueta tem a oportunidade de recuar se quiser ou ainda tentar avançar. O Gapolo não vê a passagem do jogador. Já vai se posicionando novamente pela localização do jungle. E a C4 agora sim sendo plantada. Não viu o foi ainda. Nossa! O VSM foi explotado. Tem muita bala pra cima do Lucanzi. Ele não tá tendo tranquilidade pra poder colocar a C4 no solo. Não garante o plant ainda. Agora sim, ele, o UD, trazendo duas eliminações e colocando numa situação de 2x2. O que que tá acontecendo nesse round, Raph? E que balaça do Luc de deserto chegou, hein? Será que vai vir um round impossível, Ness? E o Lucz ficou muito meado. 17 de vida pro jogador agora sim abatido. O UD, clutch pra ele. 1x2. Equipe da Paquetá vem crescendo aqui no jogo! Destiny! Segura o spray. É empate! Tudo igual na Mirage. Já tem entrada por aqui. Ale mais uma vez. Pode sorpreender. Pôr dentro da areia. Segura o primeiro jogador. Vai mandar bala pro segundo. Acaba sendo eliminado. E na Molotov foram dois players queimados. O Lucz já coloca a C4 no chão. Tem jogador vindo pelas costas justamente o Menonzeira. Vai ganhando espaço de volta na caverna agora o Pelps. Menonzeira tá vindo com arma na mão. Agora sim coloca um pouco mais de shield. Freou o round. E aqui é o 4x2, hein? Ficou uma situação mais difícil pra Paquetá. O Molotov já tá rechando o Nil. O MSM se imposiciona de volta pro Depol. Tenta abrir um pouco mais lentamente ali pros adversários que estão vindo do S&P. XNS e Gapolo com esse smoke vão ter um pouco mais de dificuldade de visibilidade. Gapolo traz uma kill. Vai voltando pra se juntar com o XNS. Ali pela região da base. O tempo tá correndo e aqui já foi. Aqui já foi, Raph. É ponto do fluxo. 14x13. Não permitem que Paquetá vácer na frente. Ainda perde os armamentos. A equipe contra... Tem aço no momento final da partida, Nesse. Nossa! Porque se... Meu Deus. Porque se perder aqui... O jogador, agora sim, Gapolo junto com o Destiny. Ai, Raph tá com carinha de 16x14. Eu não sei pra quem. Mas aqui já dá pra ter uma ideia de um 14x14. Olha aí. Mais um jogador eliminado. Dessa vez o PSM. Lux e Felps. 2x5 pra eles. Precisaria achar um round gigantesco aqui. A equipe do fluxo vai dar a nuke de 16x11. O Ale foi pra caçada. Foi pra caçada. Já coloca um problemão na vida. No Lux. Ele que usa uma roda pra fazer a subida. Tira a arma aí do Ale. A grana do lado da Paquetá não tá bom. Inicial ali. Por parte do fluxo pro bombsite da B. Apenas o Felps tentando provocar a rotação. E ele conseguiu, hein? São três jogadores da Paquetá naquele ambiente. Lux faz a entrada com sucesso. Agora pela região do meio. Nós rejuntamos já com o Felps aqui do quadro. A rotação de volta da Paquetá. E olha o fluxo. 5x3 pra eles nesse momento no caos. Háxima aqui o Nesmão. Que acaba perdendo o VSM. Mas é o XNS sozinho no mundo. E aquela situação que você levantou de economia, Raph. Não tem como tentar ir pro round agora o XNS. Ainda vai ser caçado. Vai dar de cara com o Lucão de por aqui. Ai, ai, ai. A troca de tiro. O Lucão de recua pelo rato. Vai ser eliminado. E o XNS pode tentar guardar esse armamento. Caçadíssimo agora pelo fluxo, hein? Tá punidíssimo, né? E como a economia é importante no CS. Vai ser levada agora pelo Felps? Eliminado, né? Segunda série. E essa grande final no bolso por 2x0. Do lado da Paquetá, uma compra dramática. Já perde o Venonzeira. Tem split aqui pela região do L. Nossa! Duas boas kills da equipe da Paquetá. Mas o Woody rapidamente treza. E manda de volta aí pra um 3x3. Tem tempo pra trabalhar agora o time do fluxo? Vão se espalhando pelo mapa. O jogador ali pelo tapete. Ficou freado na Smoke. O Lux. Ele que se fizer mais uma aqui, um 30, hein? Nossa! Se o Destiny avança, ele pega um Felps de costa, Nessie. Com a bomba, hein? Ai, ai, ai. Ele não sentiu o cheiro, hein? Não sentiu o cheiro. Tá parando. Agora começou a mexer. Começou a mexer. Woody, Woody teve a sensação de que o alheio ia avançar. E conseguiu fechar bastante cana, hein? Oito de life apenas o jogador. Ele já usa o Smoke. O Destiny agora tá bem avançado, hein? O Destiny tá bem avançado pra tentar responder. O que é isso? Obliterado o Lux pela Lê. E aqui eu pergunto. É GG ou é OT? É OT ou é GG? Vai dar fluxo ou vai dar overtime por aqui? É, eu preciso da patiletada. Garante o Destiny. Nenhum dos jogadores vivos no servidor tem mais do que 31 de life. Você faz tanto contado no bomb site da A. E aqui... Nossa! Será, Fih? Olha o que o Gafolo fez. Escaltado, Phelps. Woody, sozinho no mundo. Tem uma WP. Não é o armamento ideal. Abertura do Gafolo. Vai ser no detalhe. Vai ser no detalhe. Vai ser no sufoco. Até que Nenhum não tá pegando. Garante a eliminação com um tiro na perna. De 16 a 14. E o Fluxo é o grande campeão da série. E o foda do Gafolo. Hora é o Michael faces. E aí vai ser novalue. E aí Vai ser no negócio. Legenda por Sônia Ruberti